Doutor Luiz Ferreira Calafiori, gente boa! E hoje, trazendo mais uma curiosidade de São Sebastião do Paraíso. Boa tarde, gente boa! Boa tarde a todos vocês. Hoje eu quero falar sobre a quinta maravilha do Paraíso. É muito oportuno, porque a quinta maravilha é a florada dos IPs. E justamente agora, nessa segunda quinzena deste mês, agosto, os nossos IPs amarelos já estão ficando floridos. Aquela florada embeleza toda a cidade. Então, o Paraíso faz jus à cidade dos IPs, através da Lei 750, de 25 de outubro de 1968. Por que o Paraíso cidade dos IPs? Foi feita naquela época uma pesquisa entre a população, principalmente a população jovem, os estudantes, naquele tempo elecionavam. Então, chegou-se à conclusão, através de eleição popular, que o Paraíso, dado a quantidade de IPs na zona rural e também na cidade, em nossas praças, o povo escolheu São Sebastião do Paraíso, cidade dos IPs. Então, foi apresentado o projeto na Câmara, foi aprovado. O prefeito Alívio Mume, que aprovou também. E, desde então, a prefeitura, ela vem distribuindo, sistematicamente, através do Horto Municipal da Serrinha, vem distribuindo mudas de IP para quem queira plantar, na sua propriedade, no seu jardim, na zona rural, e aqui na cidade também. Então, é isso aí, meus amigos. O Paraíso se faz conhecida através dos IPs. É a única cidade no Brasil que tem o nome de Cidade dos IPs. E saibam vocês que o IP amarelo, principalmente, ele é considerado a árvore símbolo do Brasil, porque o IP floresce em todas as partes do nosso país e, muito exclusivamente, aqui em nosso município. No mês de julho, floresce o IP roxo, rosa e roxo. Em agosto, floresce o IP amarelo. E, depois, no início de setembro, o IP branco. São várias matizes outras, mas os principais são esses. Então, é com alegria, satisfação, e que eu quero trazer para vocês essa quinta maravilha. E observem, observem nos nossos jardins, procurem observar também os nossos IPs. Até lá no Clube Três Fontes, vejam lá. Olha que beleza que tem esse IP roxo. Lá, aqui em Paraíso, principalmente na Casa da Cultura, lá em frente, tem o IP roxo também. E, ao lado do Clube Paraisense, nas dependências da Escola Municipal Campos do Amaral, esses dias estava maravilhoso o IP roxo. Até eu pedi o Valdemar para ele fizesse um instantâneo para mim, porque eu sou apaixonado pelo IP. Com vocês, então, a quinta maravilha de Paraíso, Cidade dos IPs. Tchau, gente boa!